Olá, alunos, alunas, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Gilles. E vamos hoje para a nossa terceira videoaula do DVD Styler. Conforme eu estava explicando nas outras duas últimas aulas, mais especificamente a última aula, quando você clica aqui com duas vezes o botão aqui, você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar aqui toda uma configuração para você trabalhar. Eu já expliquei para você saltar, eu já expliquei para você automático que você não vai mexer, mudar o teu texto, mudar a cor do texto, a cor do fundo. E hoje nós vamos aprender uma coisa diferente aqui. Está vendo aqui, fonte? Você clicando aqui, você pode mudar a fonte da sua letra. Dá ok e ela mudou a fonte da minha letra. Bem simples, não tem mistério nenhum de você fazer isso aqui. Então você clica aqui, está certo? E você vai mudar a sua fonte conforme você quiser. Aqui você pode centralizar, alinhar à esquerda, alinhar à direita ou centralizar. Igual os editores de texto. Não tem mistério. Eu queria dar uma ênfase principal a vocês, ao seguinte. Ficou assim, bem resumidamente na última aula, referente a fazer sombras. E eu vou criar uma sombra agora para você ver. O meu texto está com a cor verde. Eu vou vir aqui em sombra e vou marcá-la. E vou escolher através desses três pontinhos uma cor de sombra que apareça. Eu vou escolher um vermelho para você ver a sombra. Vamos dar ok. Ela está com deslocamento 2x2 e um desvio 3. Vamos dar ok e nós vemos a nossa sombra por trás. Para você mexer essa sombra, você clica duas vezes aqui e modifica o seu deslocamento. Por exemplo, deslocamento 8, 9, deslocamento 6 e um desvio de 4. Você vai ver agora que a sombra vai ser deslocada. Olha lá. Ela foi deslocada. São as coordenadas que você trabalha. Entendeu? Coordenada X, coordenada Y. E você trabalha com deslocamento. Porque, na verdade, a sombra, nada mais é, nada menos é, que uma pequena função dos softwares que existem, como o GIMP, como esse programa, de criar o seu texto, colocar na cor que você quer e deslocar. É isso que eles fazem. É como se fosse um segundo texto. E eles fazem ser feito. Então, eu vou mudar aqui, por exemplo, aqui vai ser o seu nível de opacidade. Você pode notar que ele está mais clarinho aqui, mais transparente. É o nível de opacidade do seu texto. Vou mudar o meu texto aqui para a cor branca. Para você ter uma ideia. Você pode colocar a sua cor por aqui, ou pode colocar pelo nome da cor, através desse código, se você souber. Você pode trabalhar com matriz, com saturação, com valor, com o seu nível de vermelho, com o seu nível de verde, com o seu nível de azul. Igual o GIMP. Igual os editores. Isso aqui, na verdade, é o Color Chalice, que existe um programa até separado para o Linux, que você baixa no seu central de programas, do Ubuntu, e executa ele. Então, você vai dar OK. Eu mudei aqui, e vou mudar a cor para Branco. Coloquei aqui branco, dei OK. E vamos lá. Olha lá. Ficou branco, e o fundo, aqui, a sombra ficou branca. Então, você pode fazer conforme você quiser, quantas vezes você quiser. Isso aqui é bom para dar um efeito. Tenha paciência, trabalhe com calma, que você vai conseguir resultados fantásticos com ele. Vamos clicar de novo. Você está vendo aqui, título 1? Ele vai... significa que toda vez que você clicar no Play All, ele vai saltar para o título 1. Eu vou abrir de novo, aqui, para você ter uma ideia. Adicionar arquivo. Então, eu tenho aula 2 aqui, eu vou escolher aula 2. Ele abriu como título 2. Então, eu vou criar aqui, ctrl-c e ctrl-v. Eu vou copiar e colar esse texto. Colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Vou clicar aqui. E vou mudar aqui, por exemplo, para capítulos. Capítulos. Vou deixar no mesmo padrão. Então, toda vez que eu clicar no Play All, eu vou para o título 1. Só que aqui, eu vou definir que toda vez que eu clicar no capítulos, eu vou para o título 2. Título 2 é um vídeo que apareceu ali embaixo. Então, toda vez que eu clicar no capítulos, eu vou pular para cá. Eu vou para o título 2. Isso aqui seria um menu simples. É um menu bem rápido. Então, na verdade, quando eu coloquei aqui a palavra, eu vou mudar de capítulos. Eu vou colocar aqui, ao invés de capítulos, para você entender melhor. Eu vou colocar extras. Então, agora sim. Você tem o Play All, que você assiste todo o seu vídeo. E tem o extras. Então, quando eu clicar no extras, ele vai saltar. Ele vai pular para o título 2. Quando ele vir para o Play All, ele vai para o título 1. E você aqui já tem o menu padrão. Simples. Bem simples mesmo. Nós vamos aprender a fazer submenus. Basicamente, é isso. O que vai acontecer? Quando ele chegar e terminar de executar esse vídeo, ele vai voltar para o background. E quando ele chegar e terminar de executar o título 2, ele vai voltar para o background. Então, você tem o seu fundo e você tem já as suas opções. Você tem um outro tipo também, que você pode pegar o seu vídeo e arrastar ele diretamente aqui para a sua área de trabalho. E ele vai aparecer. O vídeo aqui. Quem quiser trabalhar com quadrados, com retângulos. Eu vou pegar e clicar o meu segundo aqui e vou arrastar. Isso aqui, se você quiser, se, 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 se você quiser usar ele visualizando. Tá? Aí você fala, mas eu vou ter então o vídeo e o outro Play All aqui para clicar os dois. É só você vir para cá. Arrasta ele aqui para baixo. Arrasta ele aqui para baixo. Clica com ele aqui. Saltar para. E põe início do menu atual. Que ele não vai pular para lugar nenhum. Vem para cá. Põe para o início do menu atual. E ele não vai mudar em lugar nenhum. Então, aqui, você vai ter simplesmente a função de texto. E vai deixar esse aqui executar. Que ele já está executando e você não precisa mexer, porque ele já está para o título 2 automático. Você arrastou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. E vamos para a nossa carta. Quarta aula. Muito obrigado.